Na edição de hoje falando do mercado imobiliário, é que nessa época do ano cresce a procura por imóveis e os estudantes têm puxado essa fila, viu? A procura de imóvel com perfil universitário, esse de menoporte, teve uma alta de 30% em Presidente Prudente. A Ana Paula se mudou de Salvador, na Bahia, para fazer faculdade de Medicina em Presidente Prudente. E na hora de escolher um local para morar, optou por um apartamento de dois quartos e nas proximidades do campus universitário. A localidade, né, primeiramente, que é bem perto do campus 1, né, da faculdade, que eu consigo ir andando, não preciso gastar com gasolina, né, nem locomoção. E é muito bom também que aqui são dois quartos, dois banheiros, então como eu divido com uma pessoa, né, então cada um tem o seu espaço. Todos os anos é comum a procura por aluguel de imóveis crescer durante os meses de janeiro e fevereiro, já que milhares de estudantes deixam suas cidades e estados de origem em busca de uma moradia temporária na capital do Oeste Paulista. Segundo o delegado do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, há uma estimativa de crescimento de 10% na procura de imóveis para aluguel neste ano, se comparado ao mesmo período do ano passado. Muitos imóveis são desocupados no final do ano em virtude do término do contrato. As casas são devolvidas, os imóveis, apartamentos, são devolvidos para o locador, para a imobiliária. A outra questão são os estudantes. Alguns terminam o curso, vão embora, o imóvel fica disponível. E outros que passam no vestibular, vêm para a prudente. Então nós temos dois tipos de inquilinos que procuram imóveis. Imóveis pequenos, com um ou dois dormitórios, bem localizados e seguros, são a preferência dos universitários. E o perfil desses estudantes mudou. Se antes eles buscavam imóveis próximos às faculdades, hoje eles prezam pela qualidade. Primeira pergunta quanto ao imóvel. Tem ar-condicionado, portão eletrônico, armários embutidos. Mudou o perfil da busca. Então aumentou-se a exigência da qualidade do imóvel. E locar um imóvel está mais fácil. As imobiliárias agora contam com o seguro fiança, onde os locatários pagam valor mensal junto com o aluguel, dispensando a necessidade de um fiador ou do depósito calção. O seguro fiança, ele perdura durante a locação. Ele é o garantidor. O proprietário está garantido quanto aos seus alugueles a serem recebidos. E a questão do dano material também. E quanto ao inquilino, é uma porcentagem sobre o aluguel feito. É uma tranquilidade. A tramitação é rápida, não é burocrática. Então, o fantasma de não ter fiador acabou. Aí eu acabei entrando com o seguro para ter menos burocracia. E aí foi muito fácil. E aí eu tenho assistência do seguro também. Se quebrar alguma coisa aqui, eu consigo acionar o seguro para eles virem consertar. Então é ótimo.